Olá, o meu trabalho que vou apresentar é sobre o índice H ou H-Index em inglês. Relativamente a este índice, vou falar um bocadinho de como é que surgiu, em que é que consiste, como é que o obtemos, as suas vantagens, limitações e soluções para as limitações existentes. Sobre a história deste índice, este índice foi proposto em 2005 pelo físico argentino Jorge Eduardo Herz, professor da Universidade da Califórnia, em San Diego, como uma ferramenta capaz de combinar quantidade e qualidade de universidades, países e revistas científicas. Portanto, assim, este índice mede a produtividade e o impacto da citação de publicações de cientistas. É baseado na coleção de artigos mais citados pelo autor e no número de citações que esses artigos receberam noutras publicações. É definido como o maior número de trabalhos de um investigador que foram citados H ou mais vezes. Por exemplo, um autor que tem um índice H de 5 significa que tem pelo menos 5 artigos publicados, cada um deles com pelo menos 5 citações. É uma medida representativa de realização científica individual que compara o número de artigos publicados e o número total de citações. Como é que nós conseguimos, então, obter este índice H? Portanto, através de base de dados, de citações ou de assinaturas que nos oferecem dados automáticos, como, por exemplo, o Web of Science, Scopus ou então através do Google Scholar. Para se procurar o índice H de um cientista numa dada plataforma, todos os artigos desse mesmo autor devem estar expostos desde o artigo mais citado até ao menos citado. Assim, o índice H é obtido analisando a lista do topo até ao final até que o número do artigo exceda o número de citações desse artigo. Desta forma, neste exemplo aqui apresentado na tabela, este autor possui 3 artigos com, no mínimo, 3 citações cada um. Em relação às suas vantagens, o índice H, comparando com outros indicadores, como a contagem total de citações, citações por artigo, contagem total de artigos e o fator de impacto, considera-se que é melhor na previsão de resultados científicos futuros. Assim, algumas das vantagens deste índice são, consegue combinar quantidade e impacto da pesquisa num único indicador, é facilmente obtido através de base de dados e facilmente compreensiva e permite caracterizar a produtividade de um autor tudo o que outros indicadores, como os referidos e outros, não têm em consideração. Para além das vantagens mencionadas, o índice H apresenta algumas desvantagens. Deste modo, não é possível a comparação deste índice entre autores de temas diferentes, porque o número de citações varia de acordo com o tamanho de cada comunidade de autores. Pode ser manipulado por meio de auto-citações, não considera o contexto das citações e não tem em conta o facto de existirem autores com uma carreira mais curta e outros com uma carreira mais longa, que permite então a estes últimos terem um índice H mais elevado que os primeiros. Outra desvantagem é o facto de que não tem em conta o número de autores do artigo. Para resolver estas limitações apresentadas, existem várias alternativas ao índice H, mas que a maioria das propostas estão altamente relacionadas com o índice H original. Uma solução para a questão de que este índice apenas compara trabalhos, independentemente da idade académica e científica do autor, ou seja, o número de anos desde a primeira publicação desse autor, HERS propôs o M-index, que divide o H pela idade académica científica, permitindo assim a comparação geral do indicador H na mesma área científica, não dependendo assim dos anos de experiência de cada autor. Relativamente à limitação de que este indicador não tenha em conta o número de autores, a solução passa por distribuir as citações por todos. Concluindo, o índice H é um indicador muito importante e de fácil compreensão, porque não só avalia a qualidade dos artigos, mas também permite relacionar essa qualidade e quantidade dos artigos publicados por um certo autor. No entanto, existem limitações a este indicador, e quase todas as soluções apresentadas até agora estudadas, acabam por ter na sua base o próprio valor de H. E mesmo assim, as próprias soluções apresentadas para estes problemas apresentam por si outras limitações. Assim, para se avaliar e estudar o trabalho de um autor, devem-se ter em conta vários indicadores e não apenas só um, para se conseguir obter um estudo mais complexo e conclusivo. E assim termino a minha apresentação. Obrigada pela atenção.